Chevalet, Belair 1956 Então tá aí, Belairzão com o motor no lugar já, o LS3 Hoje foi um dia produtivo, a gente conseguiu tirar toda a mecânica do carro Já encaixamos o motor no lugar Só a parte da transmissão, que vamos ter que trabalhar o túnel do carro mesmo Não tem o que fazer, o túnel é um pouco maior que o que tava Então pra não ficar um sistema muito baixo ali, a gente vai ter que recortar o túnel E erguer um pouquinho aí Então já foi tudo desmontado por dentro Então amanhã bem cedo, já vamos iniciar aí o recorte do túnel do carro, beleza? Então tá aí, motorzão com o câmbio já aí Vamos colocar no lugar, pra ver onde vai ter que cortar a parte do túnel lá A quantidade ali que ficou pra baixo, aquele espaço que ficou pra baixo o cárter ali da caixa Vai ter que acabar cortando o túnel mesmo Porque o cárter não pode ficar mais baixo que o chassi Senão vai pegar no chão, a lombada, alguma coisa assim Vai estourar o cárter Então tá aí, a gente ergueu agora o belé Vamos começar a fazer um retrabalho aqui na parte do túnel dele A gente vai começar reabrindo por aqui, cortando aqui Vai ter que subir toda essa parte aqui do túnel, superior do túnel Pra transmissão poder subir um pouco mais pra dentro do carro E daí vão ter que trabalhar o túnel até lá atrás do carro A posição de cardão, beleza? Acompanha aí então, o irmão vai começar a cortar E aí E aí E aí E aí E aí Estamos terminando de soltar a parte elétrica do carro Algum desses chicotes que a gente vai usar Que é do sistema da cota digital Por causa dos instrumentos Ele vem uma central Pra funcionar todos os instrumentos E o que a gente conseguir aproveitar desse chicote A gente vai usar, senão vai fazer tudo novo Então esse painel aqui tava todo ele preso com cola A gente vai ver o que consegue fazer pra melhorar um pouco aqui Esse instrumento eu vou ter que tirar fora Esse relógio eu vou ter que tirar fora Pra poder mandar cromar Ou pintar que seja Então vamos remover essa cola aqui toda agora Então vamos fazer aqui um espaçador Pra poder fazer a junção das duas peças Que seria esse vidro do relógio Pra deixar as duas peças únicas aqui E aí a gente monta no painel de volta Beleza? E essa moldura aqui Vou levar pra funelaria só pra eles alinhar essas partes O painel mesmo Pra ajustar o acabamento aqui Depois eu vou mandar ela pra cromagem Provavelmente ela é um antimônio Não acredito eu Não é, não é metal É um antimônio Não sei se a gente vai conseguir fazer uma cromagem legal E essa tela também era pra ser transparente vazada A tinta fechou toda ela Vamos tentar fazer uma cromagem ou um polimento Porque essa peça é alumínio E essa aqui provavelmente é antimônio Olha debaixo da pintura Não sei se consegue ver bem aqui Tá vendo que tá tudo oxidada a peça? Então todos esses pontos aqui Desses carocinhos aqui É peça que tá oxidada Por isso que provavelmente pintaram ela Então vamos tentar recuperar essa peça aqui Só pra poder fazer suporte de câmbio, de motor E depois vai ser tudo refeito aí A parte do túnel Até pro cardão vai ter que ficar um pouco mais alto aqui também Porque o câmbio vai ficar alto Sai o buraco então Onde vai passar o câmbio O princípio é só pra ser isso aí Tá aí o Frank tirando o chicote do Bel Air Começou a desmontar por dentro Aqui é parte de carpe Vai ter que soltar os bancos Pra gente começar a trabalhar o túnel aqui atrás Vai ter que mexer o túnel Pra poder passar o cardão aí Estão aqui desmontando a parte do carpe aqui Pra tirar o chicote Já tem os pontos de ferrugem aqui no carro também Dá uma olhada como que tá isso aqui ó Isso aqui é tudo ferrugem Provavelmente tá passando umidade pra dentro do carro Ó o assoalho aqui ó Dá uma olhada Então os pedaços do assoalho aqui Provavelmente vai ter que trocar tudo Ó aqui ó Vou apertar aqui ó Tá bom de buraco Olha aqui ó Olha aqui ó É muito de fibra aqui Então não tem nenhum lugar pra escoar água Então a água começava a acumular Quando dava o nível que passava por dentro do carro Então esse cheiro que tem de mofo dentro do carro É por causa da umidade Então por isso que apodreceu ali a parte do assoalho É por causa da umidade que passava por dentro do carro E aí o beler já todo desmontado Parte interna também ó Já tá todo desmontado a interna Nós já recortamos aí pra poder pôr o câmbio novo Certo? Então agora a gente tem que começar a fazer as travessas de caixa Suporte de motor Vai ter que subir bastante o câmbio Então a gente vai ter que aumentar a altura do túnel aqui Pra passar o cardan em cima Porque senão ele vai ficar muito baixo o câmbio E é isso aí E aí Obrigado.